Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Melhor agora porque você vai assistir essa aula de nomenclatura de hidrocarbonetos com cadeia ramificada. Eu já gravei sem ser com cadeia ramificada, cadeia normal, e já gravei também com aprofundamentos, nomenclatura dos radicais, certo? Então nós vamos começar funções inorgânicas, falando de hidrocarbonetos, agora cadeias ramificadas. Então só para lembrar você, primeiro vem o prefixo, onde você indica quais são os substituintes. Eu peço uma curiosidade a você, que comece a chamar pelo nome correto, não é radical. Radical é um carbono que tem número ímpar de elétrons, radical ele é altamente reativo, certo? Então você comece a chamar o que você chamava isso aqui de radical, você começa a chamar de substituintes, que é o nome mais correto. Beleza? Então primeiro você vai botar onde estão esses substituintes, sempre identificando a cadeia principal, correto? Quantos carbonos nós temos, e depois a função, que é o sufixo. No caso dos hidrocarbonetos, sempre vai terminar com O, beleza? Então vamos começar aqui fazendo nossa aulinha, só lembrando, né? Então, por exemplo, vamos identificar a cadeia principal, certo? A cadeia principal é onde tem o maior número de carbonos em sequência, né? Só pra gente lembrar aqui, não se preocupe que daqui a pouco eu vou falar todas as regras, né? E se você aprender as nomenclaturas dos hidrocarbonetos, o das outras funções vai vir facilmente, ok? Então observe que aqui eu tenho um radical metil, outro radical metil, outro radical metil, beleza? E eu vou começar a contar dessa extremidade, que está mais próximo dos radicais, né? 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Então como é o nome dela, Sandrão? O nome dessa cadeia é 2, 2, 3, bota um ifenzinho, certo? 2, 2, 3, por quê? Porque eu tenho um metil aqui, um metil aqui, um metil aqui, observe que dois metiles estão no carbono 2, e um metil está no carbono 3, certo? Então aqui vai se chamar 2, 2, como são 3 metil, vai ficar trimetil, trimetil, o quê? E o nome junto, butano. Como eu disse, não se preocupe que nós vamos fazer todas as nomenclaturas, né? Só para a gente lembrar, aqui eu tenho um álcool, como é que eu sei que é um álcool, Sandrão? OH, ligado a um carbono saturado, ou seja, que só tem a ligação simples, beleza, meus amados? Então, vamos fazer aqui a nomenclatura, cadeia principal, logicamente, contando com o hidrocarboneto. Então eu tenho aqui, beleza? E eu começo a contar da extremidade, aonde está quem? A hidroxila. Isso aqui é o grupo funcional do álcool, certo? Então, vou começar a contar da direita para a esquerda. Então, beleza, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Observe que se ele é um álcool, o final é óleo, não se preocupe, ainda vou gravar essas aulas, né? Com todas as nomenclaturas de todas as funções. E aí você tem o seguinte, ó. Onde é que eu tenho os radicais metil? Eu tenho um radical metil no 4 e outro também no 4, certo? Então, como é que vai ficar o nome dele? Vai ficar o seguinte, vai ficar... 4, 4, 4, 4, hífen, dimetil. Você usa os prefixos di, tri, tetra, quando eles se repetem. Dimetil. Onde é que está o OH? O OH caracteriza a função... Ele está aqui, ó. No carbono o quê? No carbono 2, certo? Beleza, no carbono 2. Então, vamos lá. E aí vai ficar 2... Pente, porque tem 5 carbonos. An, porque só tem ligação simples. Simples e O de álcool, né? Aquele macetezinho, O de OH, ó. Na verdade, eu estou fazendo isso aqui para você lembrar o seguinte, ó. Eu posso escrever assim, ó. Eu posso escrever assim, ó. 4, 4, dimetil, pente, an, porque só tem ligação simples, 2OL. Sandrão, por que você falou isso? Só para a gente lembrar. Não é que essa nomenclatura deixou de existir e agora é só essa aqui. Não. Na verdade, o PAC não mandou você restringir essa... Ela disse que essa nomenclatura não existe mais. Não. É apenas mais uma opção, certo? Então, pode aparecer nas provas, tanto a nomenclatura de cima, né? Você botando o 2 na frente da cadeia principal, que caracteriza a função, ou botando o 2 entre a terminação e a quantidade de carbonos da cadeia principal. Certo, galera? É por isso que eu fiz essa introduçãozinha, para que você lembre. Aí o PAC não restringiu a nomenclatura antiga. Ela apenas deu mais uma opção de nomenclatura. Certo? Ela não disse que a outra não está valendo mais. Beleza, meus amados? Ok? Então, vamos começar aqui. Logicamente, nós vamos começar com a nomenclatura dos alcanos. Ok? Então, vamos lá. Primeira regra. Identificar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbonos em sequência. Então, se você observar, se eu começar a contar daqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se eu for para o lado esquerdo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Agora, se eu pegar aqui em linha reta, essa cadeia aqui, ela tem o maior número de carbonos em sequência. Certo? Beleza? Vamos contar aqui, só para você ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você observe que tudo que não faz parte da cadeia principal, ele é um substituinte, que você chamava de radical. Agora você já sabe o que é substituinte. Então, eu tenho um substituinte aí. Beleza? Esse substituinte está mais próximo de que extremidade? Ele está mais próximo dessa extremidade, da sua esquerda ou da direita? Logicamente, se você for contar, você vai ver que ele está mais próximo da sua direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4. Se você contar de lá para cá, seria 1, 2, 3, 4, 5. Então, galera, regra, determinação da cadeia principal. Depois que você achar a cadeia principal, identificar se tem radicais. Mas, já que nosso assunto é nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, sempre vai ter um radical. Certo? Então, vamos lá. Como é que fica agora? Já identifiquei onde está o radical. Esse radical tem um carbono só. Ele só tem um carbono. Beleza? Como é que ficaria o nome dessa cadeia? Primeiro, o nome do substituinte. Como é o nome do substituinte? Metil. Onde é que ele está? Ah, Sandra, ele está no quarto carbono. Então, vai ficar 4, hífen, metil. Aí você bota tudo junto, né? Octano. Oc, porque tem oito carbonos na cadeia principal. Ano. O an, porque só tem a ligação simples. E a terminação o, que caracteriza o hidrocarboneto. Quatro, metil, octano. Agora, vamos contar aqui a cadeia principal do de baixo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza. Então, vou apagar aqui. Até aqui eu tenho quatro, quatro, cinco. Vamos para baixo aqui para ver. Seis, sete, oito. É a maior cadeia. Eu não vou nem contar essa aqui. Não vou contar, mas já estou contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É a menor. Certo? Então, já identifiquei a cadeia principal. Maior o número de carbonos em sequência. Beleza. Então, vou circular aqui a cadeia principal. Essa é a cadeia principal. Tudo que não faz parte da cadeia principal é um substituinte. Ou seja, substituir hidrogênio por esse radicalzinho aqui. Agora, eu começo a contar da extremidade mais próxima para esse radical. Então, seria um, dois, três, quatro. Ou seria um, dois, três, quatro, cinco. Qual seria o mais correto? Seria o quatro. Certo? Então, vou começar aqui de baixo. Um, dois, três, quatro. Primeiro, o nome do substituinte. O nome do radical. Como é que vai ficar? Quantos carbonos tem esse cara? Ah, Sandrão, esse cara tem dois carbonos. Se tem dois carbonos, o prefixo é et. Então, eu tenho um, quatro, etil. Quantos carbonos na cadeia principal? Desculpa, esqueci aqui de completar. Cinco, seis, sete, oito. Então, vai ficar quatro etil octano. Ox, seis, carbono. An, porque só tem ligação simples. E o, porque é a terminação. Alcano, final ano. Pronto. Já que o nosso assunto está sendo alcano, né? Agora, vamos ver a cadeia principal aqui. Vamos supor que você comece a contar daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza, sete. E se eu for para baixo, Sandrão? Quatro, cinco, seis, sete também. Tem outra opção de sete? Tem, tem outra opção de sete. Vamos ver aqui. Se eu fosse contar daqui de baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, tanto faz aqui. Beleza? Tanto faz. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa cadeia principal aqui. Deixa eu botar essa cadeia principal. Beleza? E vamos circular o substituinte. Que substituinte é esse? É um propil, Sandro. Por que propil? Porque tem três carbonos. Um, dois, três. Propil. Só que ele está na extremidade aqui. Observe que quem está se ligando aqui na cadeia principal é o carbono da extremidade, certo? Esse carbonozinho aqui, ó. A ligação está aqui. E se você lembrar, esse cara é chamado de propil ou n-propil. Porque ele está no carbono primário do propil, né? Ele está no carbono primário. Ele é o carbono primário do propil. Mas na cadeia toda ele seria secundário, certo? Então, ele está no carbono primário do propil. Como é que se chama esse cara? Esse carinha vai se chamar n-propil ou propil. Mas quantos carbonos tem na cadeia principal? Nesse caso, tanto faz eu contar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vai dar no meio. Então, tanto faz você contar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então, vai ficar quatro, quatro, n-propil ou simplesmente propil. São quantos carbonos? São, agora desculpa, eu acabei não... Deixa eu diminuir aqui a borrachinha. Eu acabei não continuando contando. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aí eu tenho um heptano. Então, n-propil heptano. O H, na verdade, tem uma regrinha para esse H aí que eu vou falar mais lá na frente, né? Você pode... É... Que varia, logicamente, da tradução do inglês para o português. Beleza? Então, n-propil heptano. Certo, meus amados? Ok? Beleza? Então, vamos agora para a segunda regra. E aí Ok.